Oi, meu nome é Cássia Tavares e você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu vou ensinar a fazer esse sax a pedido de uma escrita Eliane ela pediu porque o marido dela é músico e ela queria um desenho desse porque é o instrumento que ele toca e pra começar a gente vai passar a tinta marrom contornando as linhas, mas é pouca tinta você vai contornar, não precisa ser com pincel de contorno, um pincel um pouquinho mais largo que você tenha confiança e você vai passar o marrom aonde tem os riscos e agora a gente vai acrescentar o amarelo ouro, a gente vai passar preenchendo entre esse marrom o importante é fazer aos poucos e também você fazer sem parar se você fez esse pedacinho, aí você faz esse pedacinho, termina, aí depois você faz outra parte aí se você quiser dar uma pausa, você tem que terminar a fase, tá bom? pelo menos assim, porque o marrom vai dar uma interagida um pouquinho com o amarelo ele vai interagir bem pouco, se você não fizer isso, as cores vão secar e elas não vão interagir elas não vão misturar, e aí você vai acrescentar o amarelo primeiro preenchendo e depois encostando no contorno que você fez vou passar o marrom e vou contornar com o marrom e depois eu vou passar o amarelo dentro aí você faz um contorno com pouca tinta é bem fácil esse sax, ele não é difícil dá a impressão ser difícil, mas não é e aí eu vou contornando todo e depois eu vou preencher com o amarelo dentro como eu preenchi aqui com o amarelo agora eu vou passar um pouco de vinho eu dava olhando a foto pra poder saber as cores que eu ia utilizar e aí eu vi que aqui vai é vinho em vez de ser marrom nessa parte aqui, ó você passa ele nos cantinhos, depois fica com o pincel de ladinho e vai esfregando pra cima nas laterais ele vai ficar mais presente no meio vai ficar menos presente, ó mais vinho e eu vou puxando para fora tá vendo, ó, vou com o pincel de lado puxando para fora que é pra dar intenção de profundidade e aí eu vou esfregando e vou puxando para fora agora aqui, ó, vou passar um pouco de vinho na parte de baixo eu vou passar um pouco de vinho aqui também porque eu tô observando o dourado de um sax mesmo, de uma foto e aí eu tô passando aqui mais ou menos onde eu vejo que tem a luz, a sombra e eu vou observando isso é muito bom quando você tem um risco que você nunca fez como esse exemplo que eu estou fazendo agora o sax, eu acho muito bonito esse instrumento mas eu nunca pintei, então é a minha primeira vez e eu acho que vai ficar bem bacana aqui no nosso canal, ó, teve mais duas aulas que eu ensinei dourado, né e essa daqui vai ser a nossa terceira aula de dourado eu fiz um sino, essa aula eu achei que ficou muito bacana também foi minha primeira vez fazendo sino já ensinei muito, mas não tinha feito agora, gente, eu tô acrescentando um pouco de siena natural colocando e você vai espalhando ó, você acrescenta ele na vertical e depois espalha ele na horizontal só pra dar uma manchadinha você vai esfregando, ó, tá vendo? e depois eu deixo o pincel meio de ladinho e vou esfregando pra ele ficar, ó, tá vendo? você vai esfregando ele pra ele interagir com as cores e não ficar tão marcado você passa e depois você dá uma esfregada pra ele esfumaçar outra aula que a gente teve aqui, que eu ensinei dourado foi a taça, o pão e o vinho que é a ceia essa aula também ficou bem bacana eu achei que o pão ficou bem realista eu achei que ficou tudo realista mas o pão eu fiquei impressionada com o meu potencial eu já tinha ensinado, mas não tinha pintado vocês acreditam? aqui no canal Arte Certa não é só vocês que aprendem, não eu também aprendo muito tem muita coisa que foi a minha primeira vez o cavalo foi a primeira vez e esse sax também tá sendo a minha primeira vez eu já pintei outros instrumentos mas esse foi a primeira vez e eu achei bacana que hoje é dia do compositor aí é legal, hein? combina com o dia do compositor dia 15 de janeiro, dia do compositor parabéns a todos os compositores de música vocês deixam a nossa vida muito melhor porque às vezes a gente tá meio chateado ou tá festejando a gente sempre usa música, né? e a música é uma coisa que alegra a nossa alma às vezes nos deixa muito emotivos emocionados como a arte, né? tanto é que a música faz parte da arte agora, gente, eu tô acrescentando branco você passa o branco e depois espalha vai fazer praticamente o mesmo sistema que a gente fez com o ser natural alguns pontos de branco você passa e espalha se você tá pintando o seu e você acha que deve colocar mais branco você coloca se você acha que ficou muito branco talvez você acrescente aos poucos o branco não vai com muito branco porque pra depois você arrumar se você coloca o branco demais você vai ter que esperar às vezes secar um pouquinho ou então você pega o pano de limpeza põe em cima do pano que você tá pintando e tira o excesso entendeu? ele não pode se sobressair ele tem que ficar um tom de amarelo mais claro vou colocar mais porque eu acho que falta branco é melhor você acrescentar igual o sal tem que ser aos poucos entendeu? tem que ir aos poucos e vai fazendo o movimento do desenho tá em curva, você faz a curva não vai pintar o trem reto que vai ficar esquisito, tá bom? uma outra aula que eu tava lembrando que eu ensinei dourado foi o balde de champanhe ele também é dourado eu achei que ficou bem bacana também foi a minha primeira vez fazendo uma paisagem que tivesse fogos de artifício aqui gente, eu tô observando na foto que tem esse tom de preto aqui é preto eu coloco bem pouco no meu pincel é igual o branco a gente tem que acrescentar aos poucos se você achar que falta você vai colocando aos poucos coloca só na pontinha do pincel e você passa aonde é mais o foco e depois você vem com o pincel esfregando pra as cores interagirem uma com a outra e não ficar tão marcado também eu estou observando uma foto vamos supor que como a Eliane ela tem o sax em casa ela pode observar a luz de sombra do próprio instrumento que ela tem em casa se você tiver essa oportunidade de copiar de um objeto real melhor ainda eu aqui estou me baseando por uma foto e aí eu estou fazendo a luz e sombra a partir mais ou menos do que eu estou vendo na foto as flores elas são diferenciadas eu achei muito bonita eu vi no Google essas flores não sei o nome das flores mas elas são diferentes a pintura dela é bem exótica e eu queria fazer uma coisa diferente junto com o instrumento aí eu escolhi essas duas flores vai ficar pra uma próxima aula porque vai ser uma aula mais detalhada e pra gente sair um pouco do padrão de pano de prato soteiro rosa aqui eu vou fazer essas flores aí que eu achei elas coisas mais lindas depois vocês vão conferir na próxima aula agora eu estou acrescentando mais branco porque eu acho que precisa você tem que usar o seu coração quando você for pintar estou colocando mais branco porque eu acho que ainda precisa mais um pouco eu acho que a parte mais complicada talvez é você prestar atenção onde você acrescenta branco onde você acrescenta o siena onde você acrescenta e aqui o diferente é porque vai vinho né e esse vinho gente ele não pode ir purão entendeu esse vinho ele só pode ir se o amarelo estiver molhado entendeu eles tem que estar molhado porque ele vai ficar um tom de marrom meio vermelhado uma coisa assim entendeu aqui eu vou passar o marrom vou fazer o mesmo processo que eu fiz na parte nessa parte da frente do saco do saco e vou fazer o mesmo processo passar marrom um pouco de um pouco a tinta no pincel vou colocar amarelo ou ouro agora vou preencher essa parte todinha você vai prestando atenção no vídeo qualquer coisa você pausa o vídeo se você estiver fazendo essa aula porque é importante porque tem lugares aqui no risco que não tem cor amarela entendeu é um vazado então é sem passar tinta se você preencher tudo de amarelo vai ficar esquisito então tem que prestar atenção tá bom qualquer coisa vai pausando o vídeo aí pra você conseguir ver aonde você deixa vazado tem áreas aqui que não vai tinta amarela tem áreas que vai ficar sem passar tinta então tem que prestar atenção tá bom aí olhando aí com cuidado vai pausando o vídeo se precisar porque aqui eu só vou preencher de amarelo contornei todo de marrom e preenchi com amarelo dentro agora gente eu vou passar o siena natural vou passar o siena natural em volta desses contornos e também já preenchendo os furinhos que às vezes ficam na divisão de uma cor pra outra então eu tô passando siena natural só esfregando e fazendo o marrom interagir com o amarelo então você vai só esfumaçar vai acrescentar esse siena natural como a gente fez semelhante que a parte que a gente já fez junto tá bom só vou esfregar olha aí ó tá vendo vou esfregando e vou passando e preenchendo e agora gente você vai passar um pouquinho mais de amarelo tô acrescentando um pouco mais de amarelo pra terminar de preencher bem os furinhos do tecido você não pode deixar com furinhos porque senão fica feio agora é o branco o branco eu vou passar em alguns pontos aqui no caso eu tô passando que eu tô observando a foto se você tiver copiando exatamente do mesmo desenho que eu você vai olhando com cuidado vai parando o vídeo vai vendo onde eu tô encostando o pincel tá sujo de amarelo eu tô encostando no branco pouquinho branco ali você vê que eu deixei um pouco mais forte naqueles três pontinhos ali por quê? porque ali a luz tá muito forte bem refletida então tem um pouco mais de branco tô acrescentando branco e depois eu vou espalhando você faz como se fosse maquiagem vai passando e vai esfregando e me perdoem porque a pessoa grava e às vezes não presta atenção como tá a posição da câmera aí depois que vai editar o vídeo que vê como é que ficou a situação ó mas dá pra entender porque é o mesmo processo nele todinho entendeu? você vai fazer o branco dando pinceladas e depois espalhando vai passar o branco em alguns lugares de preferência nas linhas viradas pra cima e o dourado é uma coisa que ali não tem muito má lógica às vezes bate um reflexo de alguma coisa e ele tem um outro tom e às vezes aonde você deveria pôr uma sombra tem luz e onde tem sombra às vezes é meio complicado isso aqui é observando entendeu? pra dar o efeito de dourado passei o branco espalhei o branco agora eu vou passar com o pincel de contorno preto você vai fazer como se fosse um contorno todos os contornos virados pra baixo assim é mais fácil de você conseguir chegar no seu objetivo pra você ter mais ou menos uma lógica entendeu? vai fazer como se fosse um leve contorno se o seu ficar um pouquinho diferente do meu não tem problema às vezes o seu vai ficar mais bonito que o meu aí eu passei com o pincel de contorno pouca tinta gente é igual o branco que eu tava falando você tem que ser com pouca tinta vai acrescentando aos poucos é igual o sal na comida se você salgar demais estraga aqui o preto é do mesmo jeito do branco tem que ir devagar põe bem pouquinha tinta no pincel de contorno usei pincel de contorno porque aqui a área é menor entendeu? pra dar o efeito de luz e sombra passo bem pouquinho preto e depois eu venho com o pincel espalhando eu só tô usando dois pincéis aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais de preto tô colocando um pouquinho mais de preto pincel de contorno bem sutil você passa só um pouquinho faz uns leves contornos e depois passa o outro pincel pra espalhar é isso que você vai fazer e o principal segue o desenho você segue o movimento do desenho o desenho tá fazendo curva? você faz curva o desenho é reto? faz reto e isso é importante você já deixar o pincel na posição que é o desenho porque isso já vai dando a luz e sombra e o formato do desenho entendeu? e aí você vai com cuidado pra esfregar com cuidado e também porque se você fizer isso com cuidado não vai virar uma vai misturar tudo aí você vai perder o risco vai ficar desesperado entendeu? ou desesperado não precisa você vai com cuidado aqui eu vou acrescentar mais branco pra dar mais luz pincel de contorno risco alguns lugares com branco e depois eu venho com o pincel mais largo um pouquinho aquele lá que eu tava usando pra preencher vem com ele só pra espalhar esse branco pra ele não ficar marcado demais você vai com um pouquinho é o sal lembra? só um pouquinho você passa um pouquinho depois você vem espalhando suavemente se você colocar muito branco vai dar interferência no seu desenho pode mudar a cor entendeu? como a gente quer dar o efeito de dourado tem que ser desse jeito tem amor, carinho, dedicação pra fazer bem bonito aí eu vou e também você vai observando se você acha que tem que acrescentar mais e agora eu tô acrescentando um pouco de vinho aí você tem que acrescentar aos poucos eu tô usando pincel de contorno e passando em alguns lugares dando mais uma espalhadinha que aqui eu esqueci de passar em cima do branco vou passar um pouquinho mais de vinho aqui nessa área e agora eu venho com o pincel eu limpo o pincel o pincel tem que tá limpo e vou encostar aqui nesse vinho pra espalhar ele, ó pra não deixar ele marcado demais aí você só vai como se estivesse tirando a sujeirinha entendeu? aí com cuidado e puxando se você ver que o amarelo já secou ele não vai interagir mais aí eu vou passar um pouco de amarelo igual aqui essas partes onde eu passei o amarelo já secou então ele tá ficando com um tom de vinho então eu passo o amarelo porque ele não pode ficar com a cor vinho porque como tem o branco ele vai ficar um tom rosado e não pode entendeu? aí você vai passa o pincel no amarelo e passa no vinho porque é diferente o dourado aqui vai vinho nos outros dourados que eu já ensinei aqui no canal eu não usei vinho e essa me surpreendeu ó o vinho é bom pra poder fazer a luz e sombra mas se você não tem você usa o marrom mesmo que vai ficar lindo do mesmo jeito e agora eu vou passar o preto aqui contorno nessa parte e depois eu vou passar ó eu contorno em volta aqui eu deixo esse espacinho que esse espacinho vai ser do mesmo jeito que a gente fez ó tá vendo? aqui vai ter um espacinho que vai ser amarelo com marrom aí você vai com cuidado e eu vou colocar um pouquinho de branco o pincel tá sujo de preto eu encosto no branco e passo o branco aqui as cores vão interagir e vai ficar um cinza se você tiver cinza você nem passa o branco você pode usar o cinza aqui eu dou opções de cores que você pode usar o amarelo o marrom e o preto e o branco né se você não tiver o vinho você não precisa do vinho pra fazer o sax você vai usar essas cores que eu falei agora tá? não precisa nem do cieno natural aí você só vai esfumaçar um pouco mais usando o amarelo e usando o marrom agora que eu tô passando o pincel de contorno como é muito fino o pincel de contorno eu tô passando marrom como se quisesse contornar agora com outro pincel um pouco mais fino sem seu de contorno eu vou acrescentar amarelo e hoje gente eu gostaria de agradecer chegamos a mil inscritos é um momento memorável do Arte Certa e graças a você que tá assistindo o Arte Certa você faz parte da equipe nosso canal está crescendo obrigada por toda a audiência por todo o carinho e se você tá aí assistindo e não é inscrito no nosso canal inscreva-se ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like aqui no Arte Certa a gente tem aula todos os dias e esse ano de 2021 com certeza vamos aprender muito mais ó, agora eu tô acrescentando o branco eu vou acrescentar o branco e vou espalhar do mesmo jeito aí eu vou passando o pincel pra esfumaçar esse branco pra não deixar ele tão marcado e isso vai dar um degradê bem bonito bem suave e não vai ficar aquela coisa marcada e aqui eu vou colocar um pouquinho mais de branco que eu acho que vai ficar mais bonito colocar, acrescentar mais um pouco de branco você tem que seguir o seu coração eu acho que pode ser um pouco mais branco pra dar um brilho a mais tem que ir devagar pra não empurrar, né? aqui vou ver que dá uma espalhadinha espalhadinha pronto resolveu e vou passar mais um pouquinho aqui você vai olhando se você achar que deve passar um pouco mais pra ficar mais bonito aí você coloca um pouco mais aqui eu tô colocando um pouco mais de branco o pincel tava sujo de amarelo e aí eu tô colocando um pouco de branco agora a parte de baixo gente, eu fiz como em outros vídeos eu passei sol preto esfumaçando pra fora as flores vão ficar pro próximo próximo vídeo né? nós nos vemos na próxima aula espero que tenham gostado dessa aula fiquem com Deus e até a próxima aula e tchau aí você vai pintar e desenhar vamos mais além tudo transformar em arte certa em arte certa em arte certa em arte certa e tchau Amém